Amigo Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro do coração Assim falava a canção Que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou No pensamento voou Com seu canto que o outro lembrou E quem voou No pensamento ficou Com a lembrança que o outro cantou Amigo é coisa pra se guardar No lado esquerdo do peito Mesmo que o tempo e a distância Digam não Mesmo esquecendo a canção O que importa é ouvir A voz que vem do coração Pois seja o que é O nome é do Aleluia Que tenha o que é Qualquer dia Qualquer dia Amigo é forte Para se encontrar Qualquer dia Amigo a gente Vai se encontrar Amigo é boa Amigo é forte Amigo é forte Seja o que vier, venha o que vier Qualquer dia, amigo, eu volto pra te encontrar Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar Amigo, a coisa pra cima, amigo, a coisa pra cima, amigo Amigo, a coisa pra cima, amigo Amigo, a coisa pra cima, amigo, a coisa pra cima, amigo Olha a lua mansa se derrama A lua descansa meu caminhar Meu olhar em festa se fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz Por onde vou, quero ser seu pai Já me fiz na guerra por não sair E essa terra encerra meu bem E jamais termina meu caminhar Só o amor ensina onde vou chegar Por onde vou, quero ser seu pai Vim em tanta areia, andei Da lua cheia eu sei Uma saudade imensa Vagando em verso vim Vestido de setim Na mão direita Na mão direita Eu vou levar Olha a lua mansa se derrama Olha a lua mansa se derrama A lua descansa meu caminhar Meu olhar em festa Meu olhar em festa se fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz Por onde vou, quero ser seu pai Já me fiz na guerra por não sair Que essa terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só o amor ensina onde vou chegar Por onde vou, quero ser seu pai Vou seguindo pela vida Me esquecendo de você Eu não quero mais a morte Tenho muito o que viver Vou querer amar de novo E se não der não vou sofrer Já não sonho Hoje faço Com meu braço meu viver Lalalalalala Lalalalalala La, 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 la Amanhece e preciso ir Meu caminho é sem volta e sem ninguém Eu vou pra onde a estrada levar Cantador só sei cantar Ah, eu canto a dor Canto a vida e a morte, canto amor Ah, eu canto a dor Canto a vida e a morte, canto amor Cantador não escolhe o seu cantar Canta ao mundo que vê E pro mundo que vi meu canto é dor Mas é forte pra espantar a morte Pra todos ouvirem minha voz Mesmo longe De que serve meu canto e eu Se em meu peito há um amor que não morreu Ah, se eu soubesse ao menos chorar Cantador só sei cantar Ah, eu canto a dor De uma vida perdida sem amor Quero ouvir Ah, eu canto a dor De uma vida perdida sem amor Cantador não escolhe o seu cantar Cantador não escolhe o seu cantar Ah, eu canto a dor Ah, eu canto a dor Ah, eu canto a dor De uma vida perdida sem amor Ah, eu canto a dor De uma vida perdida sem amor Ah, eu canto a dor De uma vida perdida sem amor Ah, eu canto a dor Ah, eu canto a dor De uma vida perdida sem amor Ah, eu canto a dor Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta Eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito Veja bem, é o amor agitando o meu coração Há um lado carente dizendo que sim E essa vida da gente gritando Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda Que palavra por palavra eis aqui uma pessoa Se entregando Coração na boca, peito aberto Vou sangrando São as lutas dessa nossa vida Que eu estou cantando Quando eu abrir minha garganta Essa força tanta Tudo que você ouvir esteja certo Estarei vivendo Vejo o brilho dos meus olhos E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar O meu corpo tão suado O meu corpo tão suado O meu corpo tão suado E o meu corpo tão suado Vejo o brilho dos meus olhos E o tremor tão suados E o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado E o meu corpo tão suado Transbordando toda raça e emoção E se eu chorar e o sal molhar O meu corpo tão suado O meu corpo tão suado O meu corpo tão suado Não se espante, cante Que o teu canto é minha força Pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver O que é amar E se eu chorar E se eu chorar E o sal molhar O meu sorriso Não se espante, cante, cante Que o teu canto é minha força Pra cantar Quando eu soltar a minha voz Por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver De viver o que é amar É apenas o meu tempo de viver Eu não sou por favor, entenda Não se espante, cante, 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 canteis Bate feliz Quando te vê E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te vê E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Mas mesmo assim Foges de mim Ah, se tu soubesses Como eu sou tão carinhoso E muito, muito que te quero E como é sincero meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus À procura dos teus Vem matar Essa paixão Que me devora O coração E só assim Então Serei feliz Bem feliz Vem, vem, vem Vem, vem, vem E aí Meu coração Amém A incensatez Que você fez Coração mais sempre dado Fez chorar de dor O seu amor Um amor tão delicado Ah, por que você Foi falsa assim Assim tão desalmada Ah, meu coração Quem nunca amou Não merece ser amado Vai, meu coração Houve a razão Usa só sinceridade Quem semeia o vento Diz a razão Colhe sempre tempestade Vai, vai, vai Meu coração Pede perdão Pede perdão Perdão Apaixonado Pede perdão Pede perdão Não é nunca Perdoado Perdoado Pede perdão Vai, meu coração Vai, meu coração Não é nunca Não é nunca Não é nunca Não é nunca Perdoado Tristeza Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Tristeza não tem fim Não é nunca Não é nunca Não é nunca É nunca Não é nunca Não é nunca E por falar em saudade Onde anda você Onde andam seus olhos Que a gente não vê Onde anda esse corpo Que me deixou morto De tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção Que se ouvia nas noites Dos bares de então Onde a gente ficava Onde a gente se amava Em total solidão Hoje eu saio Na noite vazia Numa boemia Numa boemia Sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares Me trazem você E por falar em paixão E razão de viver Você vem Que no dia Me amarecer Nesses mesmos lugares Na noite e nos bares Onde anda você Este seu olhar Quando encontra o meu Fala de uma coisa Que eu nem posso acreditar Que eu nem posso acreditar Doce é sonhar É pensar Que você Gosta de mim Como eu Eu nem posso acreditar Tá lindo O que dizem O que? O que? O que? Eu tenho Sim Que só em seus braços Amor Eu posso ser feliz Eu tenho Eu tenho Esse amor Para dar O que é que eu vou fazer Que só em seus braços Amor Eu posso ser feliz Que só em seus braços Que só em seus braços Amor Eu posso ser feliz Este seu olhar Este seu olhar Este seu olhar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar E cada verso meu Será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência Tua eu vou chorar Mas cada volta Que só em seus braços Eu vou te amar Que só em seus braços Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Por toda a minha vida Eu vou te amar Eu vou te amar Eu sei que 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 vou te amar Te amando devagar Te amando devagar E urgentemente Pretendo descobrir Pretendo descobrir Eu sei que vou te amar 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 Doente Prefiro então partir A tempo de poder A gente se desvencilhar Da gente Da gente Dê em ti Depois De te perder Depois de te perder Te encontro com certeza Talvez no tempo Da delicadeza Onde não diremos nada Nada aconteceu Apenas seguirei Como encantado ao lado Seguirei Preciso não dormir Apenas seguirei Na frieza de um riso pintado Na certeza de um sonho acabado É o circo de novo Nós vivemos debaixo do pano Entre espadas e rodas de fogo Entre luzes e a dança das cores Onde estão os atores Pede a banda pra tocar no dobrado Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar no dobrado Vamos dançar mais uma vez Pede a banda pra tocar no dobrado Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar no dobrado Vamos entrar mais uma vez Somos todos iguais nessa noite Pelo ensaio diário de um drama Pelo medo da chuva e da lama É o circo de novo Nós vivemos debaixo do pano Pelo truque mal feito dos magos Pelo chicote dos domadores E o rufar dos tambores Pede a banda pra tocar no dobrado Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar no dobrado Vamos dançar mais uma vez Pede a banda pra tocar no dobrado Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar no dobrado Vamos entrar mais uma vez Pede a banda pra tocar no dobrado Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar no dobrado Vamos dançar mais uma vez Pede a banda pra tocar no dobrado Olha nós outra vez no picadeiro Pede a banda pra tocar no dobrado Vamos entrar mais uma vez Pede a banda pra tocar no dobrado Caia tarde feito um viaduto Vamos gente Um bêbado trajando Me lembrou Carlitos a lua Tal qual a dona do bordel E de a cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvem lá no mata borrando o céu Chupavam manchas torturadas Que isso o fogo louco O bêbado com chapéu corpo Fazia irreverências mil A noite do Brasil Meu Brasil que sonha Com a volta do igreja um ano em fio Com tanta gente que partiu Num rabo de foguete Chora a nossa pátria, mãe gentil Choram marias e clarices No solo do Brasil Mas sei que uma dor assim com gente Não há de ser inutilmente A esperança dança Na corda bamba de sombrinha Em cada passo dessa linha Pode se machucar A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar Sorria 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 Para mim Para mim, meu Brasil Ah, sim E a largo do fundo E aqui E aqui do nada Valei-me, Deus É o fim do nosso amor Perdoa Perdoa Perdoa, por favor Eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez Tudo mudar de vez Onde foi que eu errei Eu só sei que amei Que amei Que amei Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça me fazer É Porque se não me derrubou 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 E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Montou na beleza Fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou Mordeu O pé que botou Maria Em margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou Morreu No pé que botou Maria Nem margarida nasceu Será talvez Que minha ilusão Foi dar meu coração Com toda a força Pra essa moça me fazer feliz E o destino não quis Me ver como raiz De uma flor de luz E foi assim que eu vi Nosso amor na poeira Poeira Montou na beleza E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida Ressecou Morreu No pé que botou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou Morreu No pé que botou Maria Nem margarida nasceu E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida Ressecou Morreu No pé que botou Maria Nem margarida Nem margarida nasceu O jardim da vida Ressecou Morreu No pé que botou Maria Nem margarida nasceu Morreu No pé que botou Maria E o meu jardim da vida 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 Cravado em passos lentos Em poços pregressos Da alma Pois não resta mais nada Pra não ser acreditar Que minha infância termina Onde teu sonho inicia Tua realidade morta Já tem data do enterro Onde a tua infância morna Para a parte do cortejo E do túmulo fútil Da falsidade Irá renascer A mocidade Com ventos mais brandos Soprados de todos os cantos Tempo em que os amigos de fé Ao redor das fogueiras Sentavam pra conversar Viver Viver era uma brincadeira Gostosa de se brincar Tempo em que os violões Despertavam paixões Despertavam paixões Na voz do cantador E os moços teceram E os moços teceram versos Palavras só de amor E o tempo Tempo passou tão depressa Que os moços e os versos Ficaram pra trás Do outro lado do outro lado do mundo Dos sonhos E os moços E os moços e os versos E os moços e os versos Ficaram pra trás Do outro lado do outro lado do outro lado do outro lado do mundo Dos sonhos E sabem que o tempo não volta jamais Tempo passou tão depressa Que os moços e as vezes ficaram pra trás E sabem que o tempo não volta já Música Obrigado, gente Tomara, tomara que Tomara, tomara cá Tomara que um dia eu volte Desse mesmo lugar Um pouco eu deixo aqui Um pouco de ti vou levar No corpo um pouco de areia Um pouco do sol do mar Areia, areia, sereia Penteia os cabelos no mar Ao luar luz das estrelas Estrelas cadentes no ar Areia, areia, sereia Me conte os segredos do mar Em noites de lua cheia Escuto a sereia cantar Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Tomara, tomara aqui, tomara, tomara cá Tomara que um dia eu volte pra esse mesmo lugar Tomara, tomara aqui, tomara, tomara cá Tomara que um dia eu volte pra esse mesmo lugar Tomara, tomara aqui, tomara, tomara cá Tomara, tomara aqui, tomara, tomara cá Tomara que um dia eu volte pra esse mesmo lugar Tomara, tomara aqui, tomara, tomara cá Tomara que um dia eu volte pra esse mesmo lugar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém. Mira no olhar Um riacho cacho De nuvem no azul do céu A rolar Mira, ira Mira, ira Raça tupi Matas, florestas Brasil Mira, vento, sol pra continente Nossa América civil Mira, vento, sol pra continente Nossa América civil Mira no olhar Um riacho cacho De nuvem no azul do céu A rolar Ei, ei, ei Ei, ei Mira, ouro Azul ao mar Fonte Forte Esperança Mira, sol, canção Tem bestade E ilusão Mira, sol, canção Tem bestade E ilusão Mira no olhar Verso frágil Tecido em fuzil Mescla Morena 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 Canela, cachaça Bela raça Brasil Seja Mira no olhar Perço frágil, tecido em fuzil Mescla morena Canela, cachaça, bela raça Brasil 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 A Câmara do Cure, a Câmara do Cure, a Câmara do Cure. Olha, será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura o rosto da atriz? Se ela dança no sétimo céu Se ela acredita que é outro país E se ela só decora o seu papel E se eu pudesse entrar na sua vida Olha, será que é de louça? Será que é dieta? Será que é loucura? Será que é cenário? A casa da atriz Se ela mora num arranha céu E se as paredes são feitas de giz E se ela chora num quarto de hotel E se eu pudesse entrar Na sua vida Se me leva para sempre Beatriz Me ensina a andar com os pés no chão Para sempre Para sempre É sempre Por um tris Diz Ai, diz 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 quantos desastres tem Na minha mão Diz Se é perigoso a gente Ser feliz Olha Será que é uma estrela? Será que é mentira? Será que é comédia? Será que é divina? A vida da atriz Se ela um dia despencar do céu E se os pagantes exigirem E se um arcanjo Passar o chapéu E se eu pudesse entrar Na sua vida E se eu pudesse entrar Se eu pudesse entrar Se eu pudesse entrar Obrigado. Obrigado.